Minha personagem favorita é a Ana da Fonte. Eu acho ela bonita, ela também é bem atrapalhada. A Rapunzel e a Cinderela. Gostam de pegar autógrafo com todos os personagens e tirar foto com todos eles. Tadinhas, tinha a Malvada, tinha a Cinderela, tinha o Príncipe. Eu gostei muito de tirar foto com eles. É a Branca de Neve. A Cinderela, Bela, a Tiana, a Elsa, a Ana, a Rapunzel. O que eu mais gosto é a Minnie e o Pateta. E foi uma emoção total, eu cheguei lá e já abracei eles. Comecei a chorar quase, muito bonito. Precisinha a Sofia, a doutora Brinquedos, Meio de Mons da Obra e Jay. Dá um beijo e abraçar. Mami.